Seu sorriso bonito Trago na lembrança de tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos, tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado, carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais me ver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Me dê uma chance de te ver mais uma vez Viajei pelo meu passado Vejo você do meu lado, carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Não te vejo em minha frente E se vai voltar depois E se vai voltar depois E se vai voltar depois Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter O seu amor é tudo que preciso ter E se vai voltar depois O seu amor é tudo que preciso ter Eu não suporto mais sentir Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim